Olá, bem-vindos ao canal Espaço da Vã. O vídeo de hoje é na cidade de Guarabira, exatamente no shopping Cidade Luz. Esse shopping recentemente passou por um incêndio, recentemente porque faz um pouco menos de um ano. Então, ele está em recuperação, mas é um shopping que atende bastante a população aqui da região, tá? Então, eu vou mostrar as lojas que já estão funcionando e a parte que ainda não, ainda está em recuperação. Então, aqui no shopping você encontra desde caixa eletrônico até os serviços essenciais. Mas aqui tem, aqui você encontra lojas americanas, óticas, lojas de roupa. Na praça de alimentação tem uma variedade maior do que se você escolher apenas um restaurante para ir. E tem também estacionamento. Por enquanto, o estacionamento não é pago. Eu não sei depois que voltar a funcionar normalmente como que será. Mas então, eu vou mostrar para vocês como que ficou o shopping depois do incêndio, tá? Ele ainda está funcionando parcialmente. Ainda tem algumas partes para ser recuperada, mas tem bastante lojas em funcionamento. Então, vamos lá? Mostrar esse corredor, barbearia, esse corredor, cinema, tem proteção veicular e tem também barbearia. Aqui nós estamos chegando na praça de alimentação. Normalmente é o lugar mais movimentado do shopping. É, essa parte que nós estamos vendo aqui é a parte que foi comprometida pelo incêndio que está sendo recuperada. É, essa parte que nós estamos vendo aqui é a parte que está sendo recuperada. E a parte que está sendo recuperada. É, essa parte que está sendo recuperada. É, essa parte que está sendo recuperada. É, essa parte que está sendo recuperada. E aí 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 Jessica Essa é a parte que foi comprometida pelo incêndio, então ainda está sendo restaurada. Então a entrada provisória é essa, que aí nós estamos saindo, mas do outro lado também dá pra sair, dá acesso a outra avenida. E é o outro estacionamento. Olha, então assim, dá pra ver que a parte que foi comprometida pelo incêndio já tá praticamente sendo finalizada, mas ainda falta. E aí